Muito obrigado. Primeiro, nós temos que analisar a causa das manifestações. As manifestações constituem uma consequência de uma situação que STAI e CNE criou. Logo a partir de nós diríamos que quem devia estar detido seria o presidente da Comissão Nacional das Eleições, ele que devia estar detido no lugar daqueles jovens. Por que devia ser o presidente da CNE a ser detido? Porque ele é que originou essas situações. Sabemos de que os partidos políticos, eles submeteram reclamações relativamente às situações que ocorreram durante as eleições. Alguns tribunais, como Cidade de Maputo, Coamba, Choque, tinham já dado alguma deliberação, inclusive a Amatola. Então, não se percebe o porquê da CNE aparecer e divulgar resultados que, obviamente, sabia de que estavam sendo contestados. Outra questão. A própria CNE veio ao público a dizer que houve presidentes das mesas de voto que não assinaram os editais. Mas, no entanto, a CNE validou esses editais não autênticos e divulgou resultados. Então, o promotor das manifestações é a CNE, é o presidente da Comissão Nacional das Eleições. E quem deveria estar, aliás, ainda pode ser detido pelas consequências que criou. Nós estamos a comprar uma briga no país, sem necessidade. Estamos a comprar uma briga de forma gratuita. A comunidade internacional vai começar a poder pegar esses erros. Vimos em Nampula o que aconteceu. Pessoas morreram, foram alvejadas com uma bala verdadeira. Pessoas perderam membros superiores. E isso está a passar nos mídias. Então, o que imagem nós estamos a passar para o nosso país? Tudo isso em face da incongruência da CNE. A CNE é um árbitro. Os partidos políticos concorreram a cada um com seus ánimos. Era importante que, antes de mais, pudesse amainar, respondendo às reclamações que os partidos políticos tinham, sem que pudesse, primeiro, anunciar os resultados definitivos. Nós dissemos aqui, de Gólia, o anúncio dos resultados. Enquanto não se responde às inquietações daqueles que apresentaram aos tribunais, isso seria uma forma de promover a pólvora no país. E é isso que nós estamos a assistir hoje. Eu acho que a CNE devia ser chamada para poder explicar esse comportamento. Em nenhum momento ele deveria ter passado para a fase seguinte, sem antes responder às inquietações dos partidos. E isso é que provocou, efetivamente, Gólia. Os manifestantes. Nós vimos há pouco tempo o António Guterres, o secretário-geral das Nações Desunidas. São desunidas agora em face da falta de seriedade que lá existe. Quando ele diz o seguinte sobre o Hamas que foi criar o terrorismo no Israel. Matou cerca de 1.200 pessoas no Israel. E veio, no último momento, em face da situação que Israel está criando na Palestina. Ele veio dizer que não. O Hamas, ele não agiu por agir. Há alguma situação que provocou aquela convulsão do Hamas a ir fazer aquele ataque ao Israel. Então, mostra claramente. Os manifestantes não foram à rua por ir. Houve alguém que promoveu aquela manifestação. Que é o presidente da Comissão Nacional das Eleições. Então, esse presidente da Comissão Nacional das Eleições devia ser detido. Que provocou todas essas questões e libertar a todos aqueles jovens que estão aí inocentemente. Música Música